Fala minha xente querida, minha xente do coração, estamos aqui para mais um episódio, mais um vídeo no canal na verdade Hoje vamos jogar este carinha muito louco aqui que é o Pop Playtime aqui Hug o que? Hugwug, diz ele que é o Hugwug E trouxe aqui meu filho Martin pra tomar cagaço junto comigo, então vamos ver qual é a desse jogo aqui Cujo qual eu não conheço direito, mas eu sei que parece que é um boneco que está em uma fábrica, alguma coisa desse tipo Então, é o que? Ah, é um boneco que tem vida e é muito doido pelo que eu vi nas imagens Igual o que? Igual o Chucky É o boneco do Chucky, capturei uma tela aqui, vamos dar um new game e vamos ver o que rola E ó, começou numa f... Você está pra ver eu não sei o que lá, incrível boneco É uma boneca inteligente, primeira boneca inteligente do mundo Ela é a primeira boneca que pode ter uma conversação com um filho É uma primeira boneca que pode ter uma conversação com as crianças Mais ou menos isso que é Poppy Playtime! Poppy é tão amável como uma garota real e ela fala como uma também Oi, meu nome é Poppy, eu te amo Meu nome é Poppy Poppy, só como uma garota real, Poppy sempre quer olhar o melhor Perfeito, obrigada Sua cabra é estressa e não vai sair quando você a pincelar E o cheiro é só como uma flor de Poppy Tem alguma coisa que você gostaria de dizer, Poppy? Vou comprar duas, manda duas pra mim O que é o tempo? Playtime! E se você quiser ver como todas as crianças favoritas Nossa, estão fazendo um monte de boneca Ó Venha visitar a empresa, sei lá, a fábrica É Então, essa é a primeira boneca louca Poppy, playtime Poppy quer playtime Everyone thinks this stuff disappeared 10 anos ago Find the flower Tem que achar a flor, eu ainda estou aqui, não sei o que lá, 10 anos ago É a hora, Poppy deve ser o nome da boneca e playtime é a hora de brincar Beleza, estamos aqui no jogo, só quero dar uma conferida aqui nas configurações Não, eu quero adivinhar, eu não quero saber o que vai acontecer Não, mas tudo bem, não tem problema Estamos aqui no jogo, bem louco Opa Eu vou resolver É, um dos caras Ele é um trabalhador Aham Eu acho que falaram que Dá pra ver Tá corta Tá Tá Vai lá Só que Tá Tá, entendi Passa Passa Entendi Ó, tem que ter uma mão azul ali Mas não uma mão, aqueles mamão de comer, sabe Mamão de uma, um mamão Eu acho que aí tu trabalha ali Tem que abrir as portas Tem um porco aqui Ó, aqui o bug boot Dá pra pegar nada aqui Ó, tem um carinho bem doido aí Pula Beleza Pula Pular aqui E pular aqui Tá, aqui não tem nada por enquanto Vamos ver se ele corre Corre Não temos pés Ai, olha que bonitinho Tá Eu tenho Hum, pera lá É bem o que eu tô pensando Vamos ver É É Pera aí É rosa, amarelo e vermelho Verde Rosa Cortou a locomotiva que eu esqueci de É Ah, pera lá Eu vi que tem uma fita aqui, ó Aqui tem uma fita Botamos a fita Tem uma fita verde lá que eu vi Tá Playtime Ó, tem que pegar dois braços Uns braços muito loucos É um desse aqui Old boat cannons Pull trigger to fire Pull again to... Ah, pressione pra tirar Pressione pra retrair E segure pra fazer Pra deixar ele no lugar Apenas uma mão De cada vez Ah, o condutivo pra... Beleza, entendi Beleza, vai magrão Já entendi Abre esse negócio É ligeiro Uh, agora a gente é muito mãozudo Beleza Olha só o mão O Edward mão de tesoura agora Aquele trenzinho lá Toda vez que eu chego aqui Ele é Ele tá falando do... Do trenzinho lá Olha Olha o malucão ali Não, não Não quero Vou tirar mais um print Tá bom Tá ali, ó Ainda tá aí, né Olha ali Essa chave não tava ali Essa chave não tava ali Essa chave não tava ali Alguma coisa ali Eu te vi Tá, pera lá Uau, botão Caraca, eu sou muito inteligente Não, não me contem essas paradas É aí que eu... Eu me cago tudo Onde é que tu foi, maluco? Eu vi alguém ali Eu te vi Eu te vi, maluco? Eu te vi aí Caraca, não tem mais nada, não? Cafeteria Cafeteria Tem uma porta aqui A porta não abre Não Ali precisa de duas mãos Não Tá, beleza Vamos ter que ir lá pro loucuragem lá Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Opa Tem uma fita Tem uma fita Aqui Um lugar pra colocar uma fita Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Não. Entra. 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 Talvez achar uma fita. Mas espera lá. Pode descer aqui. Vou coletar. Aqui tem mais um. Opa. Tem outra. Só passar. Já passei por uma ali que eu vi agora. Vai, é. Acho que tem uma fita. Para cá. Tá. Achei a fita. Vamos ver o que rola lá em cima. Ahem. Ahem. Ô maluco. Mas é um. Eu vi o maluco lá. Tá agora. Ó. A outra mão tá lá. Ela vai vindo. Ó. Largo a mãozinha ali. Ah. Ah. Beleza. Deixa eu ver uma coisa. Tem uma porta para abrir lá. Tem uma porta para abrir lá. Mas também. A gente não pode mais ir para lá. Então beleza. Tinha uma porta para abrir ali também. Eu queria ver se aquela porta abria. Agora tu não me engana mais o vapor. mais. Tem uma porta para abrir aqui. Tem uma porta para abrir ali. Tem uma porta para abrir aqui. Aqui ó Aqui ó Eu sou muito vivo O que o diabo fez? Meu Deus perdi a Misericórdia Alergia Eu vi Eu tô dando uma conferida num cenário Tá bom Opa Um drift aqui Viu? Cheiro de ketchup ali na parede E aí Vamos ver onde é que é Viu? Viu? Vai, dá É aí Quase caí Ah não, não deu Cuida desse cara aqui Fazer esse cara aqui Como é que é? Tu pega lá Passa Não, não tem como Vamos Vamos Dá pra fazer E Bem Então Aqui Vou pôr aqui E agora eu venho aqui Não, aqui não é o mais curto porque... Tá, agora a gente tem que descer de novo Porque tem um negócio roxo aqui Aquele ele é roxo Então a gente ligou aqui o bigoleto Power Power... Não sei... Eita caralho Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Será que a gente vai ter que entrar aqui? Já abriu o negócio Qual é? Qual é? Qual é? Vai, tá esperto Tem que esperar Uma bonitinha louca Que vai sair aqui Caralho Veja que caixinha Jogar na cara do pop-up Não, assim que ela vai fazer uma loucuragem louca Tá, então eu já apertei ali pra fazer a boneca Faz minha boneca aí Vamo malaco, faz essa boneca aí de uma vez Meu Deus, que lerdo que tu é, bicho Olha, olha um gatinho Você pintou Olha a Guarachica A Guarachica vai funcionar Guarachica Nossa, ela foi, olha Tem uma Matrix Ah, Resident Evil Isso é muito Resident Evil O filme no caso O filme O lugar que matava as pessoas O primeiro filme do Resident Evil O primeiro filme do Resident Evil Tá se cagando já Tá se cagando já Opa Bonitão Foi bonitão A morte não é permanente Levante Pode eu cagar Ai Vem, é maluco Vem Vem Vem, é maluco Ai, já Guarachica Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vem 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 Esse lugar é no teu lado Vem Vem A porta é ele Vem 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 E dessa vez Eu fui Eu fui Não quis morrer Tipo, eu fui ver Será que ele tá longe Será que ele tá perto Daí quando eu virei Pum, ele já tava ali Mas agora eu vou Agora eu vou Não, não, aqui agora vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu fiquei travado no cenário Não, é Agora É que Tá Falando Em várias línguas A morte Não é Não é um permanente Vamos lá, vamos lá Depois das 422 mortes A gente vai conseguir A gente já vai aqui Tá Vira Bem louco Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Foi, mano Foi, mano Tamo ligado no Olha Vai 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 Carna, não vou olhar pra trás Uma vez que olhei pra trás Não deu certo O cara saiu ali do meu lado Não, mas eu desci o monte ali Nossa, é esse... Desculpa, tô... Tô assim... Falou, roubou, tô morrendo! Carmei muito! Vamos lá! Vamos lá! Desculpa! Vamos lá! Da esquerda! Da direita! Já entra aqui! 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 Ai, que maluco tá... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Agora eu me perdi nos controles! Caraca, é muito difícil! Agora eu quero olhar pra trás, só pra... Fazer... Faz assim... Se abaixa... A perna... A perna... A perna dele fica um... Quadrada... A outra aqui... Ai, ai... É... Vai, maluco... Vai, maluco... Corre, maluco... Quase errei... Aí, o maluco tá vindo atrás, dá pra sentir o cheiro no cangota ali do maluco. Vai, vai. Pra direita, pra direita. Vai, vai. Vai, vai, vai. Pula, pula, pula. Vai, puxa. Vai, puxa. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. A rosa Malucovski do Shifudun. Vamos lá ver o que a TV Lizon faz. E aí? O que tu me diz, louca? Final log, em relação ao experimento 1006, o protótipo. A coordenação e a cooperação é evidentemente dentro da sua habilidade. Falou alguma coisa de Gotham. Tá bom. Entendi nada. Tem um maluco ali. Olha os bichinhos. Aí ferrou. E Gotham City? Hum. Vem com ele. Ah, os caras fazem hack. Os caras fazem hack. Oh, pop. Oh, pop do Chaves. Ops, louca velha. O que tu fez ali? Você abriu meu casco. Ops. 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 Dá um bom divertimento. Pop bem louco. Então é isso aí galera. Vamos ver. Vamos terminar aqui. Vamos esperar passar os negocinhas aí. Depois eu vou ver se o rapaz aqui joga sozinho. Se ele comanda o pop aí. Quero ver se ele é bom mesmo. Agora que eu já descobri como que faz tudo. Então é isso aí galera. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Deixe seu like se gostaram das gameplays. Deixe seu comentário. Se você não for inscrito se inscreva no canal. Ele precisa de bastante ajuda. O canal é meu mas ele precisa de bastante ajuda. Então dá uma força para ele. Ele é bonitão assim ó. Então galera. Até a próxima. Valeu.